bem-vindo amigos do canal estamos com mais um vídeo vivendo na roça o vídeo de hoje é engordando o gado no soro nós fomos pescar e na volta o rapaz trouxe o tanque para encher de soro para abastecer passamos aqui no laticínio do lado dessa estrada e incrível incrível algo que eu nunca tinha visto o laticínio tem 15 vaca 15 15 vaca novilha entre bezerra e novilha 15 15 novilha e o rapaz falou que ele é tratado só no soro é impressionante chega aqui eles bebem 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 volta bebe bebem volta impressionante eu nunca vi já vi engordar porco agora engordar novilha no soro essa eu vou te contar essa foi impressionante aqui é um laticínio é por ética não pode divulgar o nome né então passamos aqui aqui do lado esquerdo é onde está o soro que abastece que o rapaz vende para as pessoas laticínio vende o soro né geralmente por pessoas que tratam de porco essas coisas né e paramos aqui e abastecendo o caminhão falei eu vou filmar eu vou filmar porque aqui é impressionante eu nunca tinha visto a outra vez que viemos aqui não tinha novilha aqui né eu vi esse tanque parado mas não perdi nem percebi né agora aqui tinha aqui tem aqui tem 15 novilha vocês podem ver que lá no fundo não tem pasto é a seca é grande e só não tem nem é gramão seco então a grama não se desenvolve é palha 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 mesmo e o que é impressionante eu chego perto cada vez mais perto e o gado não para ele começa a beber toma 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 e volta e vem uma outra remessa e vem de novo é impressionante é parece que é impressionante eu não tenho nem palavras porque e olha dá uma mal olhada na 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 nas novilha tudo gorda tudo gorda não tem uma novilha magra tudo gorda ou seja o dono laticínio fornece soro esse soro aqui tem mais outro tanque lá embaixo do soro então elas desce toma soro sobe toma soro e pasto não tem né tem uma rodovia do lado né e impressionante eu falei assim eu vou compartilhar os amigos do canal dando uma paradinha aqui e essa novilha que tá vindo é muito linda 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 cada novilha uma linda do que a outra dá para perceber que é nilorado né se não for bem chegado no nelore mesmo essa da direita muito linda mesmo impressão quando cheguei perto ela veio estranhou um pouco mas logo acostumou e aí é soro é soro impressionante é soro e não para não para é toma volta toma parece que não sustenta e vai enchendo e vai enchendo do tempo que nós estamos aqui já uns uns 20 minutos as novilha vinha tomava vinha tomava eita novilha bonito olha olha que forte fala para mim tá magra bonita olha que espetáculo de novo olha que maravilha Verdade Muito linda mesmo Olha que maravilha Aí não para Vocês podem ver que Que as novilhas não param mesmo Bom, é impressionante, né? Mas de qualidade, vamos falar de qualidade Olha que novilha linda Olha Tá inteira, inteira, inteira Tá gorda Você pode ver o dorso dela lá atrás Tá bem redondinho, bem roliça mesmo Opa A gente não sabe se é bravo ou não, né? Então a gente tem que ficar meio esperto Porque cerca, como tu não sabe, não segura gado, né? Nem vaca e nem boi Cerca não segura Se eles quiserem pular, pula Se quiser ir pra cima, estoura Não tem como segurar Só no choque mesmo Então a gente tem que ter um pouco de Precaução nessa Ainda mais que a gente não conhece esse tipo de De novilha, né? Mas tem que ficar esperto Bem, meus amigos, eu Eu fico contente de compartilhar isso com vocês Se você gostou Dê aquele joinha Se inscreva no canal, aquele que não é inscrito Compartilhe os vídeos Não esqueça de comentar não Que é muito importante o comentário Pra divulgação do canal É muito importante O seu like também Assistiu o vídeo Dá um joinha Aperta o dedo no like Por gentileza Aí Aí está as novilha Louvado seja o nome do Senhor Em questão de qualidade Acredito eu que não tem qualidade nenhuma Esse soro, né? Que gado tem que comer mato Comer mato e Mais na seca fazer o que, né? Então cada um se vira como que pode, né? Laticínio é forte Dar soro Acredito que não Bom Entre outras palavras, né? Agradeço a todos Até o próximo vídeo Se assim o Senhor permitir Glória Glória a Deus Senão o vídeo vai ficar muito longo Deus seja louvado Glória a Deus Fiquem todos com Deus